Guerreiro, se você tá cansado de atrair as mulheres erradas e você acaba se frustrando aí e agora você decidiu que você quer atrair uma mulher de qualidade, uma mulher de alto valor fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso E aí guerreiro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo Como você viu na introdução, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse problema que muitos homens enfrentam que é encontrar uma mulher de alto valor, enfim, atrair uma mulher de qualidade Então vamos trocar uma ideia sobre isso, mas vamos já me aprofundar nesse vídeo Deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? Vamos lá então rapaziada, primeiro vamos definir aqui o que seria essa mulher de alto valor, essa mulher de qualidade Olha só, se você for na definição mais crua, alto valor seria uma mulher que causa atração em muitos homens E quando a gente avalia dessa forma, infelizmente a gente só acaba levando em consideração o aspecto beleza Mas óbvio que beleza não é uma qualidade boa assim pra relacionamento O fato de uma mulher ser bonita não quer dizer que ela vai ser fiel, que ela vai te respeitar Que ela vai ser parceria com você Então só pra você entender assim, eu tô falando aqui na verdade de uma mulher de qualidade mesmo Uma mulher que vai ser feminina, que vai ser fiel, que vai ser emocionalmente madura Que vai ser confiante, entendeu? E vai saber o quanto ela vale como mulher, que vai se valorizar Ou seja, uma mulher nota 10 mesmo de qualidade E por que é tão importante a gente valorizar essas outras qualidades E não somente julgar pela aparência Pelo seguinte, se você é um cara, principalmente o cara que tá solteiro Brother, você assim, vai querer curtir sua vida de solteiro E você não vai tá muito preocupado em a mulher ser um match bom pra você A personalidade dela combinar com a sua Ela ser fiel a você, ser emocionalmente madura Pro cara que só quer passar uma noite Enfim, o que interessa é se a mulher é bonita E a desenvoltura dela ali na hora da intimidade De resto, o cara não vai nem querer saber Então esse é um dos maiores problemas Que o cara que tá nessa de só curtição, vira de solteiro e tal Muitas vezes você vai julgar só pela beleza Mas enfim, o fato da mulher ser bonita não quer dizer que você vai se dar bem com ela Que ela é uma mulher boa pra um relacionamento E óbvio que pra você começar a atrair uma mulher de qualidade Uma mulher de alto valor Meu irmão, não adianta Você vai ter que investir em você Você vai ter que se tornar um homem de alto valor Porque enfim, não tem como Não vai combinar, meu querido Não tem como o cara ser um zero à esquerda E querer ter uma mulher de alto valor na vida dele Isso é virtualmente impossível Salvo assim, raríssimas exceções E como eu falei, vai ser importante você se livrar dessa mentalidade Assim, ah não, nossa Eu quero uma mulher bonita Porque brother, se você colocar apenas a beleza como um critério que você vai avaliar Você vai acabar se relacionando com mulheres assim Que não tem nada a ver com você Que não tem valores, princípios Que não tem um estilo de vida alinhado ao seu Então brother, olha só Beleza, tudo bem É importante Mas cara, se você só levar a beleza em consideração Você muito que provavelmente vai acabar se relacionando com uma mulher que não tem nada a ver com você E que enfim, óbvio que vocês vão ter problemas E nesse processo, como eu falei, vai ser muito importante você evoluir como homem Você realmente se desenvolver Você, meu irmão, suar a camisa na jornada para você se tornar um homem de alto valor Porque não tem como, brother Uma mulher que está no topo Uma mulher que tem várias qualidades E principalmente uma mulher que sabe do valor dela É óbvio que ela também vai querer um cara que se cuida Que sabe do valor dele Que investe nele Enfim, não adianta, meu irmão E assim, para quem pensa que é só uma questão de aparência e grana, tá ligado É só o cara ser boa pinta e o cara ter grana Meu irmão, quantos homens aí você não conhece Que o cara é boa pinta, o cara tem grana E meu irmão, ele não é um homem que presta, tá ligado Ele não é um cara que você apresentaria para sua irmã, sei lá Ou para uma amiga sua, para sua filha, você tá entendendo Não é só sobre grana e aparência Óbvio que isso é sobre caráter É sobre você se tornar um homem melhor Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor Clica nesse link aqui embaixo na descrição Para você baixar meu ebook grátis Homem de alto valor Que vai fazer de você um homem de mais atitude na vida Mas voltando aqui para o vídeo Agora beleza, na prática Como que você vai fazer, meu irmão Para você atrair, para você chamar a atenção De uma mulher de alto valor Brother, olha só Você se tornar um homem mais confiante Ter uma boa autoestima Isso vai ser essencial Porque, óbvio, uma mulher emocionalmente madura Uma mulher de qualidade Uma mulher que investe nela E sabe o valor dela Ela vai querer um homem confiante Que tem confiança no taco dele E um homem que tem uma boa autoestima E não um zero à esquerda, óbvio E para isso é claro que vai ser importante Você investir e você se desenvolver como homem Basicamente você aumentar o seu VSM, brother Então assim, a primeira coisa que você tem que fazer É você se olhar no espelho E você enxergar quais são os pontos que você tem que melhorar Você ter, enfim, essa coisa mais introspectiva De se olhar no espelho Enxergar quais são seus pontos fortes Seus pontos fracos E o que você pode melhorar, meu irmão Seja honesto nessa avaliação Sobre o homem que você é hoje E o tipo de homem que você quer ser Também vai ser muito importante você ter, brother Uma noção assim, o mais exata possível Da mulher que você quer para a sua vida Como eu falei, cara Eu estou ligado que o homem gosta de mulher bonita Então é óbvio que você vai ter aí O seu padrão de exigência em relação à beleza Mas não se prenda só a isso Você também vai ter que avaliar a personalidade Qual é a personalidade da mulher Que você quer para a sua vida Quais são os valores dela Os comportamentos Qual o estilo de vida dela Enfim, quem é essa mulher Que você quer ter ao seu lado na sua jornada E você também tem que entender o seguinte Você tem que se colocar no lugar dessa mulher E pensar, brother Uma mulher de qualidade Uma mulher de alto valor O que essa mulher vai procurar em um homem? É óbvio que ela vai querer um homem Que também está investindo nele Um homem que se valoriza Um homem que tem uma boa dose de confiança Autoestima Um cara que vai cuidar da forma física dele Um cara que vai saber lidar com as pessoas Vai ter um certo carisma Vai ser educado Vai sempre fazer uma diferença positiva Na vida das pessoas E óbvio Você não precisa ser milionário Mas você, meu irmão Tem que estar com a sua vida financeira no lugar Você não pode estar cheio de dívida Ou desempregado Meu irmão Você tem que estar com a sua vida financeira estável Tudo ali certinho Até porque eu acho que isso são bons objetivos Para você Você ser um cara Que causa uma diferença positiva no mundo Você cuidar da sua forma física Você cuidar da sua vida financeira Vamos combinar E quando você estiver nesse processo De conhecer essa mulher Vai ser muito importante você saber avaliar Não só os red flags Os sinais de alerta As coisas que você considera inaceitáveis Assim no comportamento de uma mulher E também vai ser importante você avaliar os green flags Aqueles sinais assim De que ela é uma mulher para relacionamento Então para isso Mais uma vez Você vai ter que se olhar no espelho E você vai ter que entender assim Para você Quais são as características Os comportamentos As atitudes De uma mulher Que você julga inaceitáveis Entendeu De acordo com a sua personalidade E quais são as qualidades Que você busca em uma mulher E também vai ser muito importante Você se alinhar Ou seja Alinhar os seus princípios O seu estilo de vida A encontrar essa mulher Porque brother Se você está pensando Que você vai Sei lá Para uma balada Onde todo mundo está enchendo a cara Ninguém quer saber de nada Ou em algum outro lugar X E nesse lugar Você vai encontrar Uma mulher de alto valor Uma mulher de qualidade Vamos combinar né brother Tudo bem que existem exceções Mas enfim Você vai ter que modelar O seu estilo de vida O ecossistema Os lugares Que você frequenta As pessoas Com as quais você convive Para você melhorar As chances De você encontrar essa mulher Então acabei de te dar Um mapa da mina aqui Meu irmão Do passo a passo De você atrair Essa mulher De alto valor E brother A parada é a seguinte Como eu falei Não adianta O cara só ficar desejando Enfim O cara querer uma mulher De alto valor Se ele não se transformar Em um homem de alto valor Porque eu tenho certeza Absoluta Meu irmão Que se você estiver A caminho Pelo menos De se tornar A melhor versão de homem Que você nasceu Para ser Eu tenho certeza Que mais mulheres De qualidade Vão te notar E você vai chamar A atenção dessa mulherada Se você quer ser homem Melhor Você precisa baixar Meu ebook grátis Porque nesse ebook Eu vou te dar Algumas dicas avançadas De como melhorar Sua atitude Sua autoestima E você se tornar Aquele homem Que você nasceu Para ser Beleza Agora eu quero saber O que você achou Desse vídeo Meu querido Você concorda Comigo Discorda Deixe seu comentário Aqui embaixo Porque o seu feedback É muito importante Para mim Beleza Se você ainda não é inscrito No meu canal Aproveita para se inscrever Para você continuar Acompanhando meus vídeos Hoje a gente vai ficar por aqui Um abraço E fui Tchau